Olá, bem-vinda, bem-vindo, uma questão sobre São José, da Edileuza Farias de Roraima. Olha, bem-vinda Edileuza. Ouvi uma pregação que dizia que São José sabia tudo o que precisava fazer, porque Deus falava em sonho para ele. Eu sempre sonho muito quando durmo, mas é tudo muito confuso. Como São José sabia que aquilo que ele sonhava era a vontade de Deus? Bom, Edileuza, todo mundo sonha, né? Até quem diz que não sonha, também sonha. Mas a questão é que o sonho, na Bíblia, é um modo de Deus comunicar-se com os patriarcas. E José é um patriarca. Então, ele tem a comunicação de Deus. Agora, por que ele entende o sonho? Porque ele está dentro do mistério. Ele já sabe o que deve fazer, resta apenas, falta para ele apenas, sabe? É como aquela cereja no bolo, que dá a certeza de que ele deve agir, ou deve num sentido, ou deve num outro sentido. E ele age, ele faz. Tudo bem, essa imagem de José dormindo e sonhando, tudo bem, é uma imagem bonita. Mas lembre-se que a diferença de José não está no sono. A diferença de José está na ação, na decisão, na criatividade. Então, ele é o homem, não que dorme e sonha. Ele dorme e sonha, mas ele age e transforma. Tá bem? Obrigado, gente. Música 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 Música